Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vim trazer para vocês as compras do nosso mês agora de junho, né? Só deixando bem claro para vocês, tá? Que não é uma comprona, é só mais uma reposição de compras, tá? A gente tem bastante coisa em casa, graças a Deus, mas sempre tem alguma coisinha para comprar. Então aí hoje eu aproveitei que o marido vai para o centro, comprar ação para os meus gatos, e aí pedi para ele também passar no mercado e comprar algumas coisas para reabastecer o que está faltando aqui em casa, tá bom? Então deixando bem claro, não é uma comprona igual vocês estão acostumados a ver aqui, é uma reposição de mercadoria, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem, que vocês acompanhem tudo com maior amor e carinho, assim como também a gente prepara tudo para vocês com amor e carinho, tá bom? E é isso, eu vou mostrar tudo para vocês, qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler com carinho, com atenção, vou responder todo mundo, tá? Deixa aí o like, curte bastante, comenta, gostou das comprinhas, gostou do canal, compartilha com a família, convida os amigos, a família para conhecer também, tá bom? Que vai ajudar muito a gente, tá? E é isso, vou deixar no final do vídeo também a sugestão de alguns outros vídeos aqui do canal, caso vocês se interessem em assistir, tá? Fiquem à vontade, podem vasculhar à vontade, tá bom? E é isso, agora sim, vou mostrar para vocês tudo o que a gente comprou, tá? Vem comigo. Bom, gente, então como eu disse para vocês, né? Só repondo mesmo as coisas, né? Essa é a nossa compra para o mês, é... Nossa, você diz, mas é muito pouco, mas é porque é uma compra de reposição, tá? Esse mês a gente não vai precisar fazer o que ela comprou, né? Graças a Deus, porque tem bastante coisa em casa. Então é só mesmo repondo. Então eu vou mostrar para vocês o que o marido comprou e depois também vou mostrar as misturas, tá? Da semana que a gente comprou também, tá? Aí eu vou falando preço por unidade e no final eu mostro as notinhas com os valores, tá bom? E qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo também, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Eu vou começar, então, pelo feijão. Esse feijão aqui o marido comprou, ó, da Solito, pagou um quilo, é um quilo, tá vendo? Esse é o prêmio da Solito. A gente pagou muito, muito, muito caro. Estava R$ 9,29 esse pacotinho de um quilo, tá? R$ 9,29. A gente comprou também um pacote de arroz Anceli. Esse arroz, deixa eu ver o preço dele aqui. A gente pagou nele R$ 16,98. Gente, essa é a vez que o arroz tá mais caro. Essa aí teve esses dias pra trás também que o marido precisou ir lá comprar um pacote de arroz solto. E também tava esse mesmo preço, tá? Muito, muito, muito caro. R$ 16,98 o pacote de arroz, tá? 5 quilos. Pra gente rende em torno de duas semanas, mas mesmo assim é muito caro, né? Outra coisa também que tá bem cara é o açúcar. A gente comprou esse de caravelas, o Sucre Cristal, também de 5 quilos. E a gente pagou nele R$ 8,98. Quase R$ 9,00 a gente pagou nele. Bem caro, mas em vista das últimas vezes ele ainda tá bem mais em conta, tá? Compramos também 3 óleo, o marido comprou 3 óleo. Ó, fila velha, tá? Isso que a gente é acostumado a comprar sempre aqui em casa, de 900ml. R$ 3,85 em cada um. O preço ele manteve. A gente tá pagando essa média de preço mesmo nele, R$ 3,85. Compramos também, daqui é pra mim fazer... Eu gosto sempre de ter farinha de trigo em casa, gente. Sempre pra fazer bolinho e fazer alguma coisa, tá? Aí a gente pagou R$ 3,70 nessa farinha de trigo nita, que eu só uso nita, tá bom? Compramos também, o marido comprou essa cebola, ó. Cebola extra, R$ 3,09 a gente pagou. O quilo tá R$ 6,00, comprou 500 gramas, tá? Comprou também essa manteiga, essa margarina da delícia com sal. E pagou nela, deixa eu ver o preço aqui... R$ 4,29, absurdo de caro também. Mas enfim, precisa, né? Coisa que vocês sempre comentam aqui. Todo vídeo de compra você fala, diz, você usa esse tanto de sal? Sim, gente. Eu compro dois, três e geralmente eu separo. Eu sempre tenho uma caixinha reserva, tá? Não é que eu uso dois, três pacotes de sal por mês. Mas eu sempre gosto de ter a mais em casa. Por exemplo, como o meu marido fez a cirurgia, a gente ficou sem ir no mercado por bastante tempo, né? Fazer compra, como se diz. Então, a última compra a gente comprou bastante. E agora que eu vim da falta, ó. O que faltou? Tem uns dois meses, mais ou menos, né? Uns dois meses, não. Uns dois pacotes, mais ou menos, eu usei. E aí agora ficou... Precisei de sal e aí ele comprou esse daqui. Pagamos R$ 1,49 nesse Norsal, que a gente usa bastante dele também, né? Comprou também, gente, esses três pacotinhos de queijo ralado, tá? Queijo parmesão ralado eu sempre compro. Eu sempre gosto de ter em casa pra prevenir que quer fazer alguma receitinha, alguma coisa, eu sempre gosto de ter. Pagou R$ 2,19. Tava muito barato. Da última vez a gente pagou R$ 2,99. Então, achei bem mais em conta, né? Fora isso, a gente comprou pão. Dessa vez tá dando pra mostrar que eu não fiz o café da tarde ainda. Então, tem pão ainda. E a gente pagou nesse... A gente comprou 400 gramas de pão e deu R$ 3,96, tá? Vou deixar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns produtos de limpeza que eu comprei também. Que o marido foi no mercado e comprou. Compramos duas pedras dessa Glade, ó. A gente pagou nela R$ 2,59, tá? Cada uma. Então, compramos duas. Compramos bucha, mais bucha. Essas duas da Esfrelux que eu compro e essa da Esfrebom que eu gostei, então eu tô usando. Essa da Esfrebom eu paguei R$ 2,79. E essa da Esfrelux eu paguei, acho que R$ 1,38 em cada uma. Tava bem em conta, tá? Comprei também esse pacotinho de prendedor Paraná. Paguei R$ 2,99 nele. Comprei dois pacotes de sabão em pó porque sabão em pó nunca é demais. Compro brilhante. Eu sempre uso brilhante, gente. Brilhante Antipaque pra mim é o melhor sabão em pó que tem, tá? Já usei Tixan também é bom. Já usei Surf também é bom. Também gosto, mas pra mim o melhor ele é o brilhante, tá? Aí nesse daqui a gente pagou R$ 6,29. Ele é R$ 800 gramas mas rende um quilo. Esse daqui é enzimas de limpeza profunda mais bloqueio de maldor. E esse também. Os dois, então R$ 6,29 cada um. Comprei esse amaciante. Esse daqui é proeza do marido. Eu só uso Downy. Mas dessa vez o marido foi e trouxe esse daqui. Eu adorei o cheirinho dele, tá? Adorei mesmo. Eu acho que eu não vou me arrepender de usar ele mas depois eu falo melhor pra vocês na próxima compra enfim, no próximo vídeo. Mas eu já adorei o cheirinho dele, tá? Desse Uau Rosas e Sedução. E ele pagou bem mais em conta. O Downy a gente paga R$ 13 e pouquinho e esse ele pagou R$ 7, deixa eu ter uma notinha aqui. R$ 7,85, tá? Comprei também um vinagre. Eu tenho dois em casa comprou mais um pagou R$ 1,19. Comprou um dois detergentes um de coco toque suave e um clear. Esse daqui eu chamo de neutro, gente. Esse daqui, ó transparente eu chamo de neutro não sei porquê mas enfim. Pagou um deixa eu ver R$ 1,71 em cada um. Comprei um Sif pagamos R$ 5,99 nele, tá? E comprei também esse Uau Perfume Flores Hermérias de Sedução R$ 4,99 nele. Aí, gente agora eu vou mostrar pra vocês as nossas misturas da semana que o marido comprou também. E aí eu vou mostrar tá bom? Ah, pessoal deixa eu mostrar também eu nem ia mostrar isso daqui, ó mas enfim vou mostrar é porque meu marido ele comprou a gente comprou no cartão e ele não pegou notinha ele não trouxe a notinha do cartão então eu não sei assim os preços avulso, tá? mas eu vou vou falar o preço do que deu tudo tá bom? Bom, e vou mostrando ele comprou também esse clube social de queijo acho que a imagem tá um pouquinho ruim porque choveu agora há pouco aqui mas enfim ó, comprou esse clube social queijo sabor de queijo esse aqui eu nunca experimentei essa é a primeira vez comprou esse biscoito aqui, ó marilão leite que eu adoro pra comer com café gente é muito, muito, muito bom comprou esse nesse café deixa eu mostrar pra vocês esse forte extra forte tá vendo? de que são café solúvel pra mim fazer cappuccino já tem receita aqui no canal também de cappuccino vou deixar linkado aqui no final do vídeo tá bom? pra vocês verem quem quiser ver a receita ele comprou dois comprou também bolacha porque vocês sabem que o meu marido gosta de bolacha né? comprou essa de prestígio que essa aqui eu sou um vício eu amo essa bolacha gente e comprou essas duas da Balduco duas da Balduco de sabor chocolate tá? comprou também esse pacote pacote de filtro Milita ó da 103 tá? comprou também Danone porque meu marido também ama Danone gente ele é uma praticamente uma criança parece que não teve infância mas enfim é comprou um um packzinho de Danone né? comprou é papel toalha porque eu não fico sem aqui em casa a gente é muito muito bom pra fritura enfim né? pra mesa limpar a boca evita a gente ficar usando guaraná de pano então eu uso muito aqui em casa tá? comprou também guaraná uma cotuba a gente compra sempre por unidade né? porque aqui perto de casa tem um bar então a gente sempre compra assim unitário aí ele comprou essa cotuba e agora eu vou mostrar essas coisas algumas tem preço outras não mas enfim vou mostrar pra vocês bom então vamos lá ó é praticamente uma mistura misturado com algumas coisas que a gente vai comer como eu sempre falo pra vocês a gente vai comprando mistura de pouco ainda mais agora nessa quarentena gente que já virou oitentena né? a gente vai comprando de pouco tá? então às vezes vocês vão falar nossa mas só isso de mistura é porque é de pouco a gente compra um pouco hoje a gente come o produto e aí depois a gente vai comprando aos poucos tá? então compramos ele comprou dois pacotes de salsicha deixa eu mostrar esse aqui ó pagamos nove e quarenta e dois tá vendo? comprou novecentos e setenta gramas esse outro aqui nove e cinquenta novecentos e oitenta gramas comprou azeitona também você já vai entender porquê ó pagou cinco e quarenta e oito duzentos e cinquenta gramas comprou linguiça toscana a gente pagou treze reais e seis centavos comprou um quilo e sessenta compramos também queijo mussarela pagamos doze e nove quinhentos gramas compramos mortadela defumada né? ouro oito e vinte compramos quatrocentos gramas aqui ó pra que que serve a azeitona? meu marido comprou três não quatro uma duas três quatro massas de pastel gente aqui em casa como eu falei pra vocês no vídeo anterior a gente ama pastel então ele comprou quatro pra gente fazer agora nessa época ele tá em casa recuperação então a gente tá fazendo umas jantas mais rápido a gente praticamente não tá fazendo janta a gente tá comendo pastel e às vezes um pacote desse de massa dá pra fazer uma, duas vezes né? então a gente usa bastante faltou comprar um pacote de um quilo de carne moída e um quilo de bife mas ele falou que durante a semana ele vai fazer isso então é praticamente isso daqui dá pra gente começar a semana né? e aí depois a gente vai vai vendo porque é só pro almoço mesmo tá? e acho que foi isso gente eu vou pegar agora certinho essas coisas que eu acabei de mostrar pra vocês essas daqui é deu cento e vinte e um reais tá? tudo as bolachas tudo e aqui eu mostrei antes da da chuva né? pra vocês eu vou pegar a notinha e vou mostrar tá bom? bom a outra ó deu sessenta e nove tá vendo? e oitenta e nove e aí os produtos os produtos de limpeza a gente comprou um pouquinho uma parte tá? então se não me engano deu quarenta e poucos reais também tá? que a gente comprou também no cartão é porque nessa quarentena a gente tá vivendo a base de cartão né? mas enfim ele comprou no cartão e aí a gente ficou sem notinha enfim então deu foi uma compra de cento e vinte e um outra de quarenta da cento e sessenta e um e essa de setenta então cento e sessenta com sessenta dá duzentos e vinte uns duzentos e quarenta reais vamos arredondar bastante pra cima e foi isso gente as coisas que a gente comprou né? essa foi a nossa comprona desse mês graças a Deus assim não é muita coisa a gente não tava precisando de muita coisa como eu disse pra vocês né? eu espero de verdade que vocês tenham gostado de ver eu sempre gosto de mostrar pra vocês é tudo que a gente compra aqui né? achou bem legal a gente compartilhar coisas que a gente compra junto né? enfim né? eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar tá bom? qualquer dúvida sugestão comentário legal qualquer crítica construtiva deixa aqui embaixo nos comentários não esqueçam do like que é muito importante pra gente tá? não esqueça de compartilhar também esse vídeo e é isso eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima e até a próxima